Bom, hoje eu vou explicar pra vocês o que é barricada no LOL Bom, quando você vê a torre aqui, principalmente no começo do jogo, você vê que tem 5 barras aqui Cada barra dessa é uma barricada Essa barricada, se não me engano, ela fica até os 13 minutos ou 12, alguma coisa assim E depois ela cai Essa barricada tem duas funções Uma é deixar a torre um pouco mais resistente pra ela não cair tão cedo aqui no jogo, tá? E outra é que quando você consegue uma barricada aqui, você ganha dinheiro extra Você e quem mais estiver ali perto batendo na barricada vai ganhar ali dinheiro extra Então é um negócio que você pode usar aí pra obter um pouco de vantagem também no começo do jogo Então é essencial que você tente pegar pelo menos umas 2 ou 3 barricadas aí antes delas caírem Porque depois não vai ter mais barricada pra te dar essa vantagem Então barricada é isso, tá? Se eu tirei a sua dúvida, deixa aquele like, se inscreve e até mais